Obrigado Renata, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, que Deus proteja todos nós, Nossa Senhora Aparecida abençoe e quem não acredita tá tudo certo, já vou deixar bem claro aqui do que aconteceu na eliminação do Brasil, a única coisa errada minha só foi o palavrão, o resto, tudo que eu falei, é o que eu penso, e se quiser me processar, processa, se quiser ficar bravo comigo, se a CBF quiser mandar carta de repúdio aqui pra Band, pode mandar meu irmão, comigo não tem esse negócio, que por sinal, vocês já fazem isso desde 2006, a única desculpa que eu tenho que pedir pra você que tá aí, do outro lado, é o palavrão que eu falei, do restante, Tite, você foi o maior responsável pela derrota, Tite, você não fez o que o Zagalo fez no pênalti, Tite, você levou o Daniel Alves pra passear lá no Catar, cadê o ouro, cadê a carninha, eu não sei se vocês estão cagando pepita de ouro, porque o que me parece, o que me parece, que vocês não entenderam o que os donos da bola falou durante toda a Copa, e antes da Copa, porque a gente aqui não é leviando, que puxa o saco de time, que puxa o saco de jogador, e eu não preciso de jogador, eu não preciso de jogador, eu não preciso de vocês que acham que vocês acham que são celebridades, vocês só são jogador, como eu fui, daqui a pouco a gente mostra o nosso convidado especial, não vai mostrar agora aí, o Souza campeão do mundo, o Veloso o maior ganha, não tem um jogador na história do Palmeiras, nenhum, nenhum, que ganhou todos os títulos como o Veloso ganhou, e é o único jogador que veio da base, então, quando vocês falaram aí, olha que bonitinho, o filho do Everton Ribeiro fazendo cocô e ele tocando fralda, tem gente nesse país que não tem fralda, que não tem OB, jogador de futebol vai lá, joga a bola, ganha o jogo, ganha a grana que for, mas é só jogador de futebol, não é herói, herói é bombeiro, herói é médico, herói é professor, é minha mãe, é a sua mãe, é a nossa mãe, o pai de vez em quando, agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, aí o Tite, durante seis anos, botou no bolso mais ou menos 80 milhões, merecidamente, pela profissão dele, agora, ó, levar os laterais que levou, e nós falamos aqui, vai perder a Copa por causa dos laterais, aonde foi o gol da Croácia, o Petkovic fez o gol de perda esquerda, que a bola desviou no zagueiro Marquinhos, em cima do Danilo, que estava com a minha abaixada, e outra coisa, não foram cinco minutos que nós perdemos a Copa do Mundo, porque vocês, comentaristas, em respeito, mas também não quer dizer que eu tenho que gostar, certo? Porque o melhor comentarista na telinha do UOL sou eu, e o melhor apresentador, o povo votou, chupa quem acha que não, e está tudo certo, está na Pai de Deus, só que não foram os cinco minutos que a gente perdeu a classificação, foi o contexto, a gente está acostumada só com isso aqui nesse país, olha, se tivesse voltado, se os volantes, não, não, nunca teve ordem, nunca teve tática, sempre foram os jogadores que mandaram, quando eu convoco 26 jogadores, e eu levo o Daniel Alves, aonde 99,99% das pessoas falaram que não era para levar, e levou, é porque ele não estava nem aí com a gente, nem aí com você brasileiro, nem aí com você, do Flamengo, como é que pode o Dudu não ser convocado? Como é que pode o Gabigol, o Veloso e eu, e o Souza, nós falamos, imagina só, nas quartas e finais, cara, parece que nós estávamos sendo Nostradamus, que também errou, né? E falou que o mundo ia acabar em 2000, nós estamos em 2023, tinha que ter acabado mesmo, de tanto vagabundo que tem aqui, o mundo tinha que ter acabado em 2000, e viu os dinossauros, né? Os rec, veio os touro, a gente vai tentar de novo, aí, meu irmão, olha, imagina nas quartas e finais tem um pênalti, né? Aí, o seu Tite, com aquela empáfia dele, porque não é o Tite que eu conheci do Guarari, é outro Tite, aí ele vai, sai fora, como é que o comandante pode sair fora na hora que você está batendo os pênaltis? Isso aí é para mim insano, aí, o maior batedor de pênalti do mundo hoje é o Neymar, melhor que Djalminha, melhor que Ailton Lira, melhor que Giovanni do Vasco, Evair, não, ele não bate o primeiro, por que que ele não bateu o primeiro? Porque ele não quis, porque o Tite não tem moral para falar para ele bater. Ô gente, não foi o Tite, foi o Neymar que não quis bater? Aí, bate o menino de 21 anos, cara, o Rodrigo, daqui a pouco a gente vai falar do Japão, dos pênaltis que erraram, que poderiam ser até na final, ou agora, que a gente está com o Túlio aqui, que é de Palmeiras do Oeste, muito maior que Rubiné, muito maior que qualquer cidade do lado, jogador da Copa do Mundo de 2018, comentou os jogos do Japão, o povo japonês estava feliz e triste, só que eles são certinho, nós não, nós tem quatro ex-presidentes que não estão aí, agora a CBF está querendo achar quem é o novo treinador, não é o novo treinador, está errado, se é o Ancelotti, se é o Guardiola, se vai ser o Galhardo, não é isso. Será que vocês não entenderam que não é isso? A gente precisa mandar do primeiro até o último embora da CBF. Todos têm que ser mandados embora, mas só que lá não dá para mandar embora, porque é uma instituição privada, que 27 federações que comandam, e cada presidente de federação ganha 80 pau por mês, no ano, 800, né? Só visa dinheiro, só visa grana. 960. É, dá 960, porque eu fiz 10 bens, que é mais fácil para fazer. Né? 13º também tem. Eu tenho 13º de férias. E aí, vocês acham que o Ancelotti, vindo aqui, ele vai comandar mesmo? Vocês têm certeza, vocês que estão dando essa notícia? Para com isso. O próximo cara que vai mandar na CBF, eu já falei aqui há três meses, é o Andrés. Hoje, no Twitter, eu vi o Ronaldo dando entrevista para todas as redes de televisões do país, para que ele falasse com o futuro da seleção. Mas quem é ele para mandar na seleção brasileira? Ou eu não falei que ele e o Andrés vão tomar conta da seleção brasileira? Há três meses o Dono da Boa. É que a Band não percebeu isso. Porque se os outros programas tivessem percebido, tinham colocado. No Jordão da Band, tinha colocado no Faustão, tinha colocado no Jogo Aberto. Porque como o meu programa é só para São Paulo, talvez vocês do outro lado do mundo não perceberam o que eu falei, que é o Andrés e o Ronaldo. Por que que o Ronaldo tinha o acesso livre para falar com todos os jogadores? Por que, gente? Será que vocês não perceberam isso? E por que que ele não foi e os outros não foram do que a Comebol fez da festa, da homenagem para o Pelé? Ninguém foi! Só foi um argentino, o Zanetti, que é um monstro que jogou na entra de Milão. Desculpa da minha língua aí, que a minha língua às vezes enrola. Por sinal, às vezes a língua é muito boa. Às vezes não. Porque a gente só fala da língua. Se você cortar a língua, você não fala. A gente depende da língua. Você tem que lavar a língua, escovar o dente e escovar a língua. Porque sem a língua, irmão, nós estamos mortos. A língua precisa para tudo. E o Ronaldo disse que não vai subir cargo. Mas por trás vai estar assim. Que por sinal, por que que o senhor não foi comer lá no restaurante do mesmo jeito que foi quando estava ganhando? Porque eu sempre fui assim. Ganhando, perdendo, eu ia para a zona. Estou falando por mim, não estou falando por ninguém, não. E treinador, e presidente do clube, o diretor. Eu pegava o carro do cara, meu irmão. Agora perde o jogo, aí eles voltam. Não, Fernando Diniz. Pô, duas Copas Paulistas. Estão de sacanagem comigo. Nada contra o Fernando Diniz, que ele pode vir a ser o melhor treinador de todos os tempos. Mas quem tem que ser treinador é o Abel Ferreira. Hoje, sem ser o Abel Ferreira, nenhum outro tem condições para isso. E você, Tite? Você acabou com o povo brasileiro em relação à Copa do Mundo. Não foi o Neymar. Eu nem vi o pai do Neymar. Eu não vi a irmã do Neymar. Eu não vi o Neymar jantar em nenhum lugar. Eu não vi ele comendo, né, Daniel Alves? Carninha de ouro. Eu não vi. Eu não vi os jogadores. Eu não vi os filhos dos jogadores. Cadê as mães, as mamães? Cadê as esposas? Cadê os filhos? Que estavam lá toda hora em todo treino. Ah, mas quando perde, some tudo, né? Ninguém dá cara para bater, né? Aí vem um trouxa como eu, numa televisão forte como essa, fala um palavrão, mas tudo que eu falei, a Jojo Todinha adorou. Ah, Jojo Todinha foi a única que falou na Globo. Obrigado aí. Vocês machucaram. Danilo, Alex Teles, Neymar, Alexandro. Cara, o Neymar estava morto no segundo tempo, mas fez o gol. Você não colocou o Pedro. Você fez o seu... A seleção nossa foi covarde. Não foram cinco minutos, gente. Vocês pensam diferente. Não foi cinco minutos. O que aconteceu foi que tudo foi daqueles cinco minutos. Por que não tem ordem e tática? Por que você joga com o esquema? E nós sempre falamos isso aqui. Nunca conseguiu botar o Pedro para jogar e tirar o Rafinha. Olha o Rafinha, velho. O Rafinha, no União Possense, ele não joga. No Palmeiras do Oeste, ele não joga. Ele é jogador perna de anão. Não faz um gol. Ele fez três gols. Contra a Tunísia e dois, não sei quanto a quem. O povo brasileiro... Tunísia fez dois. Tunísia fez dois gols contra a Tunísia. Eu fiz dois contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Santos. Ah, mas não joga aqui, não serve. O Dudu, se estivesse na Copa do Mundo, meu irmão, do lado direito, pum, 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 vindo por dentro, só absurdo. Falei bastante, Cacão. Falei bastante, Cacão.